O Botafogo tem jogadores mapeados para a temporada 2024 com valores e perfil. Porém, a definição sobre reforços será até o fim do campeonato brasileiro. É o que explica Tiago Franklin, do canal do TF. De acordo com o jornalista, como o Botafogo ainda não está garantido na fase de grupos da próxima Libertadores, se for para a pré-Libertadores, está a uma vitória de garantir pelo menos essa vaga, vai ter que acelerar as contratações para janeiro. Caso já vá diretamente para a fase seguinte, terá até março para se reforçar, devido à janela de transferências. O Botafogo tem foco no título nacional e não fala abertamente em reforços ou renovações neste momento. A real dimensão do planejamento poderá ser notada mais próxima do fim do Brasileirão 2023. Compartilhe sua opinião nos comentários, e se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o Glorioso.